E agora a gente fala de economia, é que um dos setores mais afetados pela pandemia foi a indústria, viu? Muitas fábricas precisaram parar ou reduzir a produção para evitar a contaminação em massa dos funcionários, viu? Isso aliado a vários outros fatores, diminuiu, por exemplo, a produção e fez com que o Amazonas tivesse um dos piores resultados econômicos de 2020. Mas será que esse cenário deve melhorar agora que as medidas de isolamento estão se afrouxando? É o que a gente confere na reportagem da Nádia Saldanha. Após quase três meses de paralisação, o Amazonas retomou no início de junho algumas atividades em setores considerados não essenciais. Como, por exemplo, o setor industrial, que não sofreu recomendação de parada por parte das autoridades, mas acabou cedendo devido ao fechamento de outros setores. Resultado do efeito dominó do novo coronavírus na economia. A paralisação da atividade em algumas indústrias aconteceu por conta das medidas de isolamento social em outros estados, fechando o comércio e dificultando as empresas a entregarem os produtos que é que estavam produzindo. Todas as nossas decisões foram tomadas priorizando sempre a saúde e a segurança das pessoas. A saúde dos colaboradores, dos familiares e da comunidade em geral. E na ocasião em que a pandemia estourou realmente, decidimos, né, por paralisar totalmente a produção e deixar as pessoas em casa, né, seguindo as recomendações das autoridades de saúde e da vigilância sanitária. Segundo uma pesquisa divulgada pelo CIEAM, atualmente 43% das empresas do setor que retomaram as suas atividades no início do mês estão operando com cerca de 80% da sua capacidade. Outras 28% estão atuando com 100%. Mas ainda existem aquelas empresas que ainda não retornaram as suas atividades, o que representa 14%. O reflexo dessas medidas é diferente em cada uma das empresas, mesmo do mesmo segmento, depende muito do nível de estoque que essas empresas estavam ou estão, para que elas decidam ou não pela retomada da atividade. Mas esse é o reflexo que nós temos hoje. Para essa volta que deve acontecer de forma gradual, as empresas precisaram adotar medidas mais rígidas de segurança. Elas abrangem desde o momento em que o colaborador deixa a sua casa para tomar o ônibus para vir para a fábrica, nos diversos ambientes da fábrica e até o retorno após o final da jornada. Fazemos as medidas de temperatura duas vezes ao dia. No caso, surgimento de algum sintoma já ser detectado logo no início. Nós temos uma equipe do serviço médico que está de plantão 24 horas para fazer esse monitoramento, acompanhamento. A rotina dessa empresa de componentes plásticos ganhou novas regras. Na porta de entrada é feita a ferição de temperatura de todos os funcionários. Eles também precisam higienizar as mãos e usar equipamentos de proteção individual durante o expediente. Uma amostra de como o coronavírus começou a modificar a rotina do brasileiro, em especial das empresas. E a gente pegou as melhores práticas de prevenção e aplicamos dentro da nossa empresa. Na parte de ônibus também, de limpeza e de desinfecção, sempre com prevenção. Fazemos a parte de tomada de temperatura, fizemos banners destruindo as boas práticas. Enfim, nós também tiramos as pessoas de risco, nós colocamos em casa. Aqui, dos 1.031 colaboradores, 923 já fizeram teste. Desse total, 50% testaram positivo. Os recuperados representam 48% e já voltaram ao trabalho. Por isso, as ações mais rígidas precisaram ser adotadas. Ao todo, são mais de 30 medidas que se estendem por vários setores da fábrica. Já a Ronda adotou mais de 20 protocolos, que foram divididos em ciclos. E começam muito antes da chegada dos colaboradores na fábrica. E hoje, nós temos em torno de 6 mil pessoas que já retornaram ao trabalho. No turno diurno, temos em torno de 3.500 pessoas. E estamos mantendo ainda em torno de 1.000 pessoas. Partes estão trabalhando em home office. Tem um grupo de pessoas consideradas como grupo de risco, também estão em casa. E tem um grupo de estagiários, aprendizes também, que ainda não retornaram. A fábrica de componentes de plástico não chegou a paralisar totalmente as atividades em uma das unidades. Durante esse período, 60% dela continuou operando para atender outros clientes. Se tiver uma indústria produzindo, nós temos que produzir. A gente não conseguiu ter essa parada total. Nós temos duas unidades, uma delas conseguimos realmente paralisar todas as operações. Mas aqui na matriz, a gente teve que continuar com o contingente. Diferente de outras empresas, a fabricante de peças automotivas e motocicletas precisou paralisar 100% das atividades. Nós paramos por praticamente dois meses. Somente mantivemos algumas atividades essenciais. Mas a grande parte, que é de produção, nós paralisamos totalmente. Deixamos de produzir, deixamos de faturar. O reflexo dessa paralisação no setor trouxe como consequência a maior queda na produção industrial no Amazonas, que resultou em um dos piores indicadores do país no mês de abril deste ano. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o estado teve a maior queda em relação ao mesmo período de 2019, com menos 53,9%. A borracha e o plástico foram as únicas atividades que apresentaram desempenho positivo em abril na indústria local, com crescimento de cerca de 2,5%. Em contrapartida, a fabricação de equipamentos de transporte registrou a maior queda, com menos 98,9%. A indústria amazonense teve, no total, uma queda de 46,5% só em abril deste ano. Essa queda na produção industrial do estado, em comparativo com o mesmo período do ano passado, chegou a 53,9%. O Amazonas ficou na última posição entre os estados, seguido do Ceará, com menos 53%, e Rio Grande do Sul, com menos 35,8%. Nós temos dois grandes segmentos, o eletroeletrônico e o Duas Rodas. Esses foram bastante afetados, como eu falei, o isolamento social que provocou o fechamento do comércio, então Duas Rodas, as concessionárias fechadas, não tinha nem como entregar os produtos nas concessionárias. O eletroeletrônico com os grandes magazines fechados também, não tinha como entregar os seus produtos. O polo relogioeiro foi muito afetado também, mas isso, de novo, não é por conta da pandemia, mas sim por conta das medidas adotadas para o enfrentamento dessa pandemia. A boa notícia é que, apesar dos números negativos do primeiro semestre, a economia já apresenta sinais de melhoras. Nós temos que aguardar agora essa nova normalidade, qual é o tamanho desse novo mercado, por conta do nível de desemprego, para ver qual vai ser essa nova realidade, para ver se nós conseguimos evitar um impacto social maior por parte das empresas do Pórum Social. Então...